Depois do registro de um assalto a uma loja de eletrodomésticos, a loja Martinello, que fica localizada no município de Ipiranga do Norte, que fica a cerca de 70 quilômetros aqui de Sorriso, a polícia militar aqui de Sorriso, em parceria com a polícia militar lá de Ipiranga do Norte, iniciou aí uma ação para tentar identificar esses bandidos. Lá em Ipiranga, no dia em que o crime foi cometido, os policiais conseguiram apreender duas pessoas, dois menores envolvidos nesse crime. E agora, aqui em Sorriso, na manhã desta sexta-feira, mais duas pessoas foram identificadas e reconhecidas pelas vítimas e acabaram sendo presas. Esse carro aqui que o Rafael Souza está mostrando para vocês neste momento é um Celta que estaria envolvido aí nesse crime e teria dado apoio, né, suporte para os menores que teriam cometido esse crime. O Jesus, que a gente vai mostrar daqui a pouco, é o proprietário deste carro e é quem estaria conduzindo o veículo para levar os menores até o município de Ipiranga. Inclusive, o Jesus acabou confessando à polícia militar que levou esses menores para o município vizinho. Mas ele disse aos policiais que teria dado apenas uma carona aí para esses rapazes, que ele teria ido para Ipiranga para fazer um trabalho de eletricista. Jesus, qual que é a sua participação aí nesse crime, hein? Você parece que levou os menores lá para Ipiranga? Você já sabia que eles iam cometer esse crime lá? Não. Não? Mas por que você levou eles para lá? Com que justificativa? E o carro que trouxe vocês de Ipiranga? Que carro que é? Você participou do roubo lá dentro da loja? Também não. Não? Você ficou dando apoio para eles? Não estava presente. Oi? Eu não estava com eles. Não estava com eles? E você foi fazer o que lá? Fazer serviço lá. Fazer um serviço de quê? De elétrica. Você é eletricista, então? Positivo. E você chegou lá e deixou eles aonde? Estaturas do Imero e do Dizentro. Eram quantos? Eram três menores? Eram três menores? Jesus, você participou do esquema todo ali para cometer esse crime aí, a armação toda ou não? Não. Não. Você tem passagem pela polícia? Também não. Não? Nada? Não. Quem vai explicar toda essa situação aí para a gente é o sargento Antônio Marcos, que está aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso e foi quem coordenou essa operação nessa apreensão. A gente vai conversar com ele agora. Nessa ação lá, três elementos entraram na loja e um quarto elemento ficou no veículo aguardando, esse veículo celta, de cor preta. Fizeram a ação lá, sob grave ameaça às vítimas lá, acabaram subtraindo os aparelhos de celular e uma quantia de dinheiro. Após o ato delituoso, eles acabaram empreendendo fuga nesse veículo celta, só que eles acabaram caindo numa vala. Foi o momento que não conseguiram mais sair com esse veículo do local e acabaram saindo a pé. E a gente está levantando mais umas informações aí que teriam um outro veículo que foi até a cidade para dar o apoio para eles. Dentro desse veículo apreendido pela guarnição de Ipiranga, foi encontrado uma carteira nacional de habilitação em nome do acusado de nome Jesus. Então, a gente já recebendo outras informações, já conhecendo do paradeiro dele, acabamos chegando até esse acusado. No primeiro momento, ele já relatou que levou os menores para a cidade de Ipiranga do Norte. Entretanto, negava a participação no roubo. Só que as vítimas o reconheceram lá durante a ação nesse roubo na cidade de Ipiranga do Norte. A gente acabou chegando nesse outro menor, que deu o desfecho da ocorrência de tráfico da criança. E nessa residência desse menor, a gente acabou localizando os 12 celulares apreendidos, que foram produto de roubo nessa loja Martinello.